Olá pessoal, boa tarde, bom pomeridio, bom almoço a todos, meio dia no Brasil, 16 horas aqui na Itália e estamos em conexão novamente, mais uma quinta-feira, almoçando juntos, quer dizer, vocês almoçando e eu aqui batendo um papinho na hora do almoço. É uma coisa bem rápida, como sempre, os nossos amigos aí chegando, bem-vindos, para a gente bater esse papinho assim de wine business, negócio do mundo dos vinhos, enquanto eu faço uma companhia para vocês. Hoje eu não vou degustar nada, porque eu já fiz uma wine tasting hoje, hoje já tomei um vinho, uma hora de wine na hora do almoço, então acho que é melhor agora, são quatro horas da tarde que na Itália, preciso chegar no final do dia, temos mais duas wine tasting, mais duas degustações hoje à tarde, então é melhor, nesse momento, dar uma pausinha, então é só mesmo bate-papo. Bom, eu espero que aí no Brasil esteja tudo bem, imagino que está um baita de um calor, né galera? Aqui já está chegando frio, hoje tem sol, mas está bem frio. Vamos lá, hoje nós vamos falar de tendências, né, tendências de mercado dos vinhos, vamos falar, a pauta é de três tendências, mas eu preparando essa live, começou a bombar um monte de tendências, então assim, eu vou falar das três que estavam no programa, mas aí depois apareceram várias outras, então essa live vai ser sempre curtinha, mas acho que a gente vai falar mais de três tendências, tá? Antes de mais nada, vamos voltar aí um pouquinho no tema da quinta passada e vamos abrir esse papinho falando do crescimento do mercado no vinho, né, do vinho que a gente sabe que foi, já, essa já é uma tendência que diferencia o setor, o segmento dos vinhos que dos outros mercados, dos outros segmentos, dos outros setores, por quê? Porque com a pandemia, bom, vamos falar assim, vamos colocar um marco novo, né, a partir de 2020, 2020, 2020 em diante, 2020, antes de 2020, depois de 2020, por quê? Porque com a pandemia, muita coisa mudou no mundo, né, o consumo de vários tipos de produto, principalmente nesse segmento de alimentos e bebidas e esse número, né, o índice de consumo a nível mundial de vinhos teve uma mudança e o Brasil agora está aí em um dos países que, em 2020, mais aumentou, mais cresceu a nível de, né, a gente falou isso quinta-feira passada, quem não assistiu a live, vai lá na live de quinta passada, onde a gente falou sobre isso, então não vou voltar nos números, mas é muito interessante saber que o Brasil é um dos países que mais cresceu, né, a nível de consumo em 2020, na época da pandemia, e isso é super importante, porque colocou a gente num ranking muito, muito, muito interessante e principalmente a nível de interesse mundial, a nível de investimento, fez o mercado interno, a nível de vinhos nacionais crescer exponencialmente, muito bom, né, isso aí para os nossos produtores brasileiros, e esse consumo, enquanto outros mercados que antes eram líderes, né, a gente está falando aí de uma China, uma Espanha, caíram 6%, o Brasil, né, cresceu, chegamos aí em 31% no consumo, aumento no consumo, comparando com 2019, então assim, foi um ano muito importante, então isso aí acho que já é uma ótima tendência, que é o crescimento do consumo, mesmo a gente estando bem longe de outros mercados muito importantes, como pode ser uma Argentina ou um Portugal, que tem, né, um volume enorme de consumo de litros por capita, né, por ano, por pessoa por ano. Mas vamos lá, falando de tendência, gente, eu vou levar aqui uma tendência para o Brasil, Brasil, né, que é uma tendência que é, que sai aqui do mercado europeu, da Itália, vocês sabem que a Itália é o maior produtor, oi, via, bem-vinda, tudo bem? É, a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo, ainda, e um dos maiores exportadores, não sei ainda se esse ano a gente vai conseguir manter esse patamar, esse número, né, porque tem aí países que estão, bom, não vamos falar dos nossos concorrentes, mas, então, a Itália está sempre, né, tentando aí correr atrás do prejuízo para manter a sua posição, né, gente, meu português está sempre, está sempre assim, meio capenga, né, então vamos lá, tenham paciência. Então, as tendências, muitas tendências do mercado saem daqui, muitas tendências aparecem em mercados mais importantes que o Brasil, mas muitas tendências também estão assinando aí no mercado brasileiro, isso é muito interessante, porque quem opera em mercados diferentes tem a vantagem de poder, né, trabalhar com uma tendência aqui, outra ali. Boa tarde, linda! Então, então aí, uma dessas tendências que eu acho super interessante é experience design. O que é experience design, gente? Experience design é aquilo que as vinícolas agora estão colocando, além de produzir vinho, gente, o que a gente fala muito aqui para os nossos clientes é que não é mais suficiente produzir um ótimo vinho, tá? O que a gente fala aqui é que a qualidade é o mínimo, né, o mínimo é a qualidade do vinho. Tudo aquilo que a gente tem que colocar dentro da venda do vinho, dentro daquilo que é o produto, que é o vinho, além do packaging, comunicação, é emoção, é experiência, né? Hoje o cliente tem que ser levado dentro, para dentro da vinícola, né? Ele tem que ser colocado a nível experiencial, né? Isso aí são meses que a gente vem batendo, quem me segue aí, acho que a Bia é uma delas que me segue a mesa e sabe que eu sempre falei que na comunicação é fundamental a gente passar essa emoção, né? Através dos nossos pontos de contato com clientes, site, rótulo, o packaging, né? A embalagem, como a gente conta, história, storytelling, mas isso já não é mais suficiente, né? Então a gente já foi para um nível superior. Esse nível superior aqui na Europa se chama Experience Designer. Design porque o cliente tem que entrar dentro da realidade, tá? É isso, isso. Sincronicidade. Ele tem que entrar dentro dessa realidade da vinícola. Então ele tem que participar da vida do produtor, ele tem que, ele tem que, através da... Quando a gente vai vender esse vinho, design de experiência, isso, ele tem que estar totalmente coinvolto, se diz na Itália, totalmente envolvido e participar diretamente da produção, da colheita, da evolução do produto, da decisão do rótulo. É muito interessante também. Isso a gente... Como é que a gente faz isso? Como é que uma vinícola do outro lado do mundo, ou então até mesmo no Brasil... O Brasil é enorme, né, gente? Lá em Bento Gonçalves, como é que uma vinícola lá no Sul pode criar essa experiência, esse design de experiência com o cliente lá no Nordeste ou em qualquer outro lugar no Brasil. O Brasil é um continente, né? Gente, a gente, hoje em dia, nós temos todos os canais de comunicação, né, que, através de QR Code, através de páginas de aterrissagem, onde a gente pode criar a comunicação com o cliente, a participação dele nos nossos eventos, através do Eno Turismo, através de vídeos, através de lives, a comunicação do produtor com os clientes finais. Então, o produtor vai até a casa dos clientes. Então, isso aí é uma vantagem enorme. Cada dia mais, quem toma vinho precisa dessa conexão. Então, precisa entrar dentro dessa experiência. Então, uma... Essa é uma tendência do mercado. E o consumidor agora procura isso. O consumidor não toma mais vinho, querendo somente... Aqui a gente tá com a... A Bia tá aí com a gente e ela... Eu sigo muito ela. Ela tá estudando todo esse mercado e vejo que todo dia ela publica, por exemplo... Ela não tá só estudando vinho. Ela tá estudando tudo aquilo que tem atrás de cada castra que ela estuda. Ela publica 360 graus tudo aquilo que tem atrás de cada produtor. Então, isso quer dizer... Né, Bia? Eu já peguei você como exemplo. Então, isso aí é uma tendência, tá? Uma tendência muito importante que é que eles estão investindo muito. E fica a dica, porque é um diferencial. É um diferencial porque quando a gente... O mercado tá cada vez mais competitivo. Né? Então, é um diferencial pros produtores. É um diferencial pra quem tá trabalhando no mundo dos vinhos. Também parte do marketing, a parte da comunicação, da questão de conteúdos. É... Muito interessante. E pra quem é consumidor, né? Pra poder ter esse contato direto com as vinícolas. Que é uma possibilidade que antes a gente não tinha, né? Quando a gente vai até mesmo num restaurante, poder ir além de uma carta de vinhos. Porque agora a gente pode pegar uma garrafa, antes de decidir beber aquele vinho, ir além, né? Dessa garrafa. Então, fica a dica também pra formação, pro treinamento dos nossos sommelieiros. Pro treinamento dos nossos garçons. Conseguir também comunicar toda essa parte de design de experiências. Então, é muito interessante isso aí. Essa é uma das tendências do mercado, ok? Uma outra tendência, então vamos lá, é... São, bom... Tudo aquilo que é sustentabilidade, né? O mundo tá muito... A gente tá nessa era sustentável. Então, os vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, estão chegando aí, né? Eu sei que o Brasil também tá numa sensibilidade. Não era muito mais sensível. Eles estão crescendo muito no mercado. Essa indústria tá crescendo muito. Muito interessante. Então, fica a dica pra gente prestar mais atenção nesses vinhos, que são vinhos que estão tendo um espaço maior no mercado a nível mundial. É muito interessante não só a parte dos vinhos biodinâmicos, naturais, que tem toda uma pegada. Imagino que quem trabalha, quem conhece vinho, sabe toda a diferença entre a cultivação, né? A colheita e a fermentação, como é que se diz, a elaboração, né? A produção desse vinho. Mas não é só isso. Tudo aquilo que vem atrás dessa parte sustentável do vinho. Da rolha ao packaging, a embalagem, o vidro mais leve, a latinha que é 100% reciclável. Então, assim, agora a gente já tá com uma mentalidade, um mindset mais sustentável. Então, não é somente uma parte dos consumidores. Já é uma mentalidade muito mais global do que a gente pensa. Então, até os rótulos, existem rótulos feitos com a própria folha da... Aqui na Itália, tem várias empresas que já estão fazendo os rótulos com a própria folha da uva, né? A folha da videira. Então, assim, essa pegada sustentável não é só uma coisa... Não é só marketing, tá? Tem realmente um... Então, a gente prestar atenção nessa parte, porque não é só uma tendência a nível de marketing, mas é uma tendência que realmente entrou pra ficar. As indústrias estão investindo cada vez mais nisso. E tanto como produtores quanto consumidores, prestar atenção, porque isso aí também é tendência que entrou pra ficar. Não só na Europa, em países de velho mundo, mas novo, novíssimo. Então, isso aí também é, tá? Outro... Ah, e isso abre o quê? Isso abre um parêntese muito importante, uma parêntese muito importante pra... Uma coisa que a gente falou semana passada sobre a curiosidade dos brasileiros. Um dos pontos fortes do povo brasileiro é que vocês são muito curiosos, tá? Gente, estudei isso ontem cá. Sério? Ai, eu tô ouvindo isso agora. Ótimo. Ah, então, ó, você já pode mandar, Bia, manda depois algum comentário pra mim, porque eu sempre aprendo com você. Vocês sabem, né, que a gente sempre troca essa figurinha entre Brasil, Europa, eu e você. E você tá sendo minha professora, ao contrário, né, porque você tá me mandando altos inputs aí do Brasil pra mim. Eu li agora seu comentário. Então, vamos lá. Outra tendência que eu tava falando é que o brasileiro é um povo super curioso, super aberto a novidades. Então, além dessa parte sustentável, o brasileiro tá procurando cada vez mais. Antes a gente tava acostumado, quer dizer, a tendência, se vocês forem ver o mercado, eu que exporto vinhos, aqui a gente sabe que o brasileiro gosta de vinhos tintos, vinhos, 82% dos vinhos consumidos no Brasil são tintos, são assim. Tem uma... A gente tem uma persona, né, pra aquele que é o povo brasileiro, o gosto do brasileiro. Mas cada vez mais o brasileiro procura novidade. Então, tem uma abertura mental muito grande. Tá tendo uma procura pros vinhos brancos, mais, assim, mais frescos. Mas tá tendo uma procura pro diferencial. Isso é muito interessante. Tá? Isso é muito interessante porque dá uma possibilidade pra outros produtores, pra outros mercados entrarem no Brasil. Mas também abre espaço pra tudo aquilo que é, aquilo que a gente falou antes da parte sustentável. Então, o Brasil é um país de tendência. É um país que cria tendência. Isso é muito interessante, gente. Porque no Brasil, quem é produtor pode ousar. Porque tem espaço pra usar. Isso é muito difícil em outros países, tá? Então, é muito legal porque é um país, assim, que nos dá essa possibilidade. Isso é uma tendência, né? Então, muito legal. Vamos lá. Outra tendência, né? Que era a terceira tendência que eu tinha escrita. Mas ainda não fica... Ainda comecei essa live aqui dizendo que eu tinha programado três tendências. Mas aí acabei botando um monte de tendência na preparação da live. E a terceira tendência, gente, é o comércio online, degustações online, é o viver o vinho online, trocar figurinha online, criar grupos online, a nível até mundial. Porque, olha só, se vocês verem, eu tô aqui hoje puxando a Bia em tudo quanto é conversa, né? Mas, olha que interessante. Eu tô na Itália, vocês estão no Brasil, mas eu sou brasileira. Então, assim, a gente pode marcar até aquele bate-papo, aquela troca de figurinha, como eu chamo, criar um grupo, assim, Instagram permite um grupo de quatro, o Zoom permite uma confraternização, uma degustação de um grupo de várias pessoas. Hoje, nós fazemos degustações dos nossos produtores com importadores brasileiros online. Antes, a gente tinha que ir pro Brasil fazer degustação toda vez. Hoje, a gente manda os kits de vinhos pela nossa trading. E esses kits chegam nos importadores e nós fazemos as reuniões e negociações online. Então, assim, a tendência foi uma grandíssima economia, né? A nível de tempo, energia, dinheiro, transporte, lógico, que ver as pessoas frequentarem, isso não tem preço. Mas, assim, foi tudo, tudo foi otimizado, né? Pela essa, pela internet, pela, então, já gostei da ideia, vamos fazer isso, então. Então, essa troca de figurinha, então, essa negociação, degustação online, masterclass. Nós fizemos aqui a Milano Wine Week, fizemos eventos de masterclass, masterclass de vinhos, conectado com 11 países diferentes. Então, assim, alguns anos atrás, a gente, eram coisas, assim, eram utopia, né? Então, essas são as tendências do mercado que cada vez mais nós temos que desfrutar, tá? E essas eram as três tendências que eu tinha preparado pra essa live. Aí, eu tinha preparado pra falar um monte de coisa delas, né? Na hora que eu tava preparando a live, eu falei assim, gente, vamos falar das últimas, últimas tendências que acabaram, que estão sendo, assim, jogadas no mercado. E eu sei que no Brasil já existem, mas eu queria mesmo adicionar nessa live. Tem mais três, então. Vamos lá. Número 4, Wine Therapy. Cosmética com os vinhos. Então, gente, olha só. A gente tá trabalhando agora com uma empresa, e eu achei isso maravilhoso. Produtores de vinho, ok? Que com o descarte, com tudo aquilo que é a casca, o descarte, né? O resto que fica, que agora eu não lembro como é que se fala em português, mas na Itália se diz mosto, né? O resíduo, né? Da fermento, da uva, que depois transforma em vinho. Agora é o meu português, ferrou. Vamos lá, gente. Os espertos aí, por favor, me ajudem. É trabalhado pela indústria cosmética e feito produtos cosméticos pro corpo, pro rosto. E tudo isso é colocado dentro das spas, né? Dos centros de beleza, spa. Então, tem até uns produtos aqui em casa, porque agora tem, quem sabe, quem já conhece minha sala, sabe que essas lives eu faço de casa. Que, porque terça-feira eu tive numa dessas empresas visitando e a gente tá levando pro Brasil uma empresa dessa e eu achei, assim, barato. Então, assim, a Wine Therapy é uma coisa fantástica e uma tendência no mercado, né? Porque esses spas fazem todo um tratamento de beleza, todo um tratamento corporal e tudo com os benefícios, né? E os princípios ativos da uva, junto com matérias-primas, logicamente, que são colocadas nesses produtos. Mas, gente, é uma maravilha. Então, assim, o Wine Therapy fica a dica que faz parte de negócios do mundo dos vinhos, né? Então, como evoluir além da uva, além do vinho, com o vinho mesmo, né? Então, como produzir além do vinho com a própria matéria-prima. Depois disso, super novidade, né? Nesse final de semana, como é que foi? É, sábado, a gente teve aqui na Itália um evento que se chama Merano Wine Festival. Que é uma feira de vinhos a nível internacional que acontece no Alto Adige, que é uma região no norte da Itália. E na Merano Wine Festival fizemos uma live muito rápida, porque todo sábado nós fazemos uma live com o produtor. Mas aí, como o Tomaso Luongo, que é o nosso braço direito aqui da equipe e nosso sommelier de confiança, muita gente já conhece aí no Brasil, estava lá com toda a associação italiana de sommelier com quem ele faz parte, alguns diretores, não podíamos, assim, ter mais tempo à disposição. Então, fizemos uma live bem rápida e ele mostrou pra gente as tendências do mercado. Uma dessas é a Wine Mixing, tá? A Wine Mixing, praticamente, é a tendência desse ano, né? Que foi lançada a Wine Mixing, é tudo aquilo que é o mix entre spirits e vinho. Ou seja, tudo aquilo que podem ser usados, todos os coquetéis que podem ser feitos com vinho. Ou seja, o vinho é sempre o ator principal, mas ele sai daquela utilização sozinha, daquela, né, beber o vinho sozinho, e ele entra no contexto de bar, né, do bartender, né, do barista, assim, e entra nos bares, entra nos coquetéis. Então, aí no Brasil vocês conhecem o Spritz. Spritz é um coquetel italiano, né, feito com apero, apero soda, prosecco. Então, é, por exemplo, é um pouquinho esse conceito. Todos os coquetéis feitos com vinhos, então, assim, é a utilização do vinho como ator principal de coquetéis. Então, colocados num novo mundo, num novo conceito. Então, Wine Mixing é a nova tendência do mercado, é aonde... Que é o conceito também, gente, da sangria, né, da sangria espanhola, onde o vinho é o ator principal. A sangria, eu acho que é o exemplo mais popular da utilização do vinho, fora do vinho, né, fora do mundo, do vinho em si, né. Então, a gente, a gente todo com mãos isso. Tanto é que vamos fazer uma live só sobre o Wine Mixing, falando com a associação italiana aqui, que segue toda essa parte, tiveram até, como é que se diz, teve uma competição entre os bartenders, os baristas que criaram coquetéis. Assim, foi super interessante. Infelizmente, eu não pude estar presente. Mas, bom, essa, assim, então vamos lá. Wine Therapy, Wine Mixing. Então, assim, são as tendências um pouquinho do mercado, onde o vinho continua sendo o ator principal, mas ele entra numa vestimenta, né, ele entra num vestido diferente e se apresenta numa modalidade um pouquinho mais light, um pouquinho mais jovem, né, diferente. E essas são as duas. E a terceira, gente, é aquela que é a minha pegada, que é o Wine Business, né, que é negócios nos vinhos. Negócios dos vinhos, ou seja, a gente continua batendo na tecla que vinhos, os vinhos são negócios, tá? Qualquer pessoa pode migrar o próprio negócio pro mundo dos vinhos. Os vinhos continuam, o vinho continua crescendo e abrindo oportunidade, abrindo conexão também a nível de match internacional. Então, cada dia mais é necessário profissionais e profissões novas, que é pra poder fazer, sim, que esse mundo maravilhoso, que são os vinhos, possa acontecer e acontecer cada vez melhor. Porque se vocês pensarem, olha, aí no Wine Mixing, começam a entrar a criação de bartenders profissionais, vinho pra trabalhar à noite em bares, em discotecas, tudo bem que o mundo ainda tá saindo dessa pegada meio louca, né, mas, gente, já é outra coisa, assim, então existem, outro dia, ontem eu fiz uma reunião com uma empresa brasileira que criou vinho e cerveja pra cachorro, olha, pra petra, né? Então, gente, olha só, vocês estão, assim, né, entendendo que tem um mundo enorme de oportunidades e de negócios pra fazer atrás disso. Então, assim, as tendências não param aqui e... Então, a gente pode ficar no básico, no tradicional ou a gente pode inovar, tá, com tudo que o mercado tá oferecendo. É só prestar atenção, é só entender que, no final das contas, o produto tem como foco central sempre as pessoas, as emoções das pessoas, porque acho que é isso que a gente não pode esquecer. Lembrando sempre uma frase que eu adoro do meu amigo e coach, Adam, que eu nem sei se a frase é dele, mas eu escuto sempre dele, até escrevi aqui pra eu não errar, que somos seres emocionais que vivemos experiências racionais. Através das nossas experiências racionais, nós decidimos, então as emoções são as coisas mais importantes. Então, gente, fica a dica, tá aí as nossas tendências, que eram três no começo, mas viraram cinco ou seis, e, Bia, aguardo aí as tuas sugestões, né, depois da sua aula de ontem. E estamos aí abertas pra ideias, abertas pra sugestões, vocês também, tá, das tendências, porque a gente tá aqui na Europa, né, gente, então o que tá acontecendo aí no Brasil sempre interessa pra gente. E pra qualquer outra pergunta, pra qualquer outra curiosidade, podem me escrever tranquilamente, tá ok? Fica a dica, se gostaram aí da live, pode compartilhar e mandar pros amigos. Um abraço pra todos, boa quinta, beijo, Bia, beijo pros nossos amigos aí que entraram, que ainda vão assistir essa live. E quem quiser, e quem tiver vontade de fazer uma aula de italiano, nesse sábado, no KDS Food & Wines, que é o nosso canal italiano, vamos falar de Chianti Clássico, com a empresa, com um produtor, que é a cantina Castello Monterinaldi, que é o nosso cliente, que faz um Chianti Clássico fantástico. Vamos falar sobre o galaneiro, e história, tradições no território, bom, tem muito conteúdo bom, e vamos degustar um vinho maravilhoso com eles. Então aí, ó, fica a dica. Nesse sábado, às 18 horas aqui na Itália, que no Brasil, são 14 horas, tá ok? Sábado, dia 13. Beijo, galera, tchau. E quem não estiver no sábado pra fazer essa aula de italiano, gente, fica aí pra quinta-feira que vem. Um abração, beijo, tchau, Bia, fica com Deus, tchau, galera, tchau, tchau.